E aí não Meus velhos trataram de tudo, tentaram de tudo para me ajudar Deram-me um curso, deram-me estudos, deram-no duro para me dar Tudo com puto, espero do mundo, mas o meu mundo era no bar Ah, um dia deixaram-me de luto, eu ainda luto para não chorar Eu sei que errei, falhei, papá Porque todos os meus pensamentos eram no ir, eram no ar Tornei-me amigo do vento e ao vento pedi para me levar Perdi-me no discernimento e não consegui voltar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Quando os pais não têm juízo, os filhos é que pagam Divórcio é o caminho, desde o dia em que se casa O meu maior castigo é na hora de ir para casa Não me deixe sozinho Esta é a última rodada Até doer Esta é para homens a valer Até doer Não é para meninos nem para mulheres Se é para beber É para beber, eu digo É para beber Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa beber, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa fumar O último cão a cair apaga a luz e fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ser, deixa-vos falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz 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 Eu amo não me ninguém Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz